Há pouco tempo te conheço, o sentimento tão intenso, tem tanta coisa pra mudar Tá todo mundo comentando, em nossa história começando, não temos nada pra mudar Quem disse que eu estou errado, nunca senti o seu abraço, o que temos não tem palavras, não dá pra explicar Pra todo mundo somos loucos, o sentimento tem por ser tão pouco, mas coração não usa relógio, não sabe contar Eu e você, nosso amor veio de outras vidas, nós somos iguais Se eu estava perdido no mundo, eu não estou mais Você é o meu ponto seguro, encontrei o meu cais, não deixo jamais Eu e você, te confesso que não esperava que ia acontecer E nem mesmo o melhor vidente podia prever Meu melhor presente nessa vida foi te conhecer Pro mundo saber, eu amo você